O reencontro do ídolo com a torcida. Roberto Dinamite viu o Vasco golear o esporte e subir quatro posições na tabela. Há algo diferente em São Januário. A sala da presidência fechada em dia de jogo. Jornalistas de volta à tribuna de imprensa com direito a garçom. E pensar que em 2002, depois de ser expulso da tribuna de honra do clube, Roberto Dinamite ficou assim. É uma coisa que me machuca. É duro, rapaz. Ele está de volta, presidente Roberto Dinamite. Um ídolo, em casa e acima de tudo um grande torcedor. É isso que nós queremos resgatar. Principalmente dentro do Vasco, é o direito de ir em vida, as pessoas terem tranquilidade e poder. Hoje vocês estarem aqui. Os pernambucanos são melhores. Se não é o doleiro Thiago. Até que em um ataque rápido, a bola sobra para Moraes, que não perdoa. Vasco, 1 a 0. E o que dizer da jogada do lateral Pablo? 2 a 0. Então, Wagner Diniz acha Jean que aumenta. Três minutos depois, Edmundo tabela com Leandro Amaral. E faz Vasco 4, esporte 0. A gente não pode deixar os clubes se distanciarem, o pessoal de trás está encostando. No Vasco, sétimo colocado. Moral para enfrentar o Flamengo. A gente tem que ir para esse jogo com o objetivo da vitória, porque daí se a gente dá uma encostada lá na frente, a gente volta a brigar lá. Novos ares em São Januário, na noite em que os vascaínos puderam matar a saudade de ver Roberto Dinamite amemorando um gol. Obrigado. 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 Obrigado.